Música Orvãos do sonho Brasil Busquem os restos das sobras da vida Nas cinzas da esperança As brasas da chama que nunca apagou Venha inventar um novo país Colar pedaços de sonhos de amor Pássaro escuro e espadas de fogo Que os anjos forçavam os fortões do paraíso Música Música